Americano, 10 motos que você olha, não acredita meu filho e dá risada. É Americano, já teve aquele sentimento assim, cara, será que uma moto custa muito mais caro do que eu posso pagar? E eu não estou falando moto da Harley Davidson de 100 mil reais, zero quilômetro não, tá? A mais barata categoria não. Eu estou falando de moto inacreditável, que nós temos a venda aqui no Brasil, inclusive nas melhores do ramo, aqui na Webmotors, que você olha, não acredita e dá risada, porque não é possível, papai, vamos falar dessas motocas aí, motos inacreditáveis meu filho, que você não vai imaginar, né, o quão pobre nós somos, que a gente não consegue chegar nem perto de um valor de uma moto dessa. Será que isso existe aqui no Brasil? Pior que existe. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Americano, mas antes, cara, deixe seu likezão aí no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário também, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Americano, dá uma olhadinha lá no site Moto Diário, que é o nosso site aqui do canal, e dá uma olhada nas camisetas do canal Moto Diário, você vai ver que você pode ajudar o canal e pegar uma camiseta aí do canal super legal para dar aquela moral aí para a gente, beleza? Bora para o vídeo. Moto na tela, meu filho, vamos começar com ela, Honda Valkyrie. Com certeza, sem sombra de dúvida, é uma clássica aqui no Brasil, mas dá uma olhadinha nessa motoca aqui, meu filho. 300 mangos? O quê? Não acredito. Uma moto 2004, bonitona, né, mansa, ozona, motozão, né, com seis canecos, show de bola, né, moto maravilhosa. Agora, 300 barão, será que vale 300 quanto uma moto dessa? Ano 2004, meu filho, não é possível. Pode estar até com a quilometragem baixa, nem tão baixa, 43.621 reais. Mas, porra, 300 conto, será que vale a pena? Mas eu vou falar com você que a situação pode piorar. Dá uma olhada nessa Kawasaki, meu filho. Nessa Kawasaki esportiva, deve ser para correr na pista direto. Não é possível, né, pegar uma moto dessa, já para ele ter largos uma vez. 429 conto? De todo o coração, se eu vou bater. Será que tem material aqui para custar 429 conto? Fica imaginando só quanto custa o seguro de uma moto dessa. E fica imaginando também o seguinte, será que alguém compra uma moto de 429 mil? Tem uma BMW lá atrás, né, cara? É os andador, os andador vendendo as motos esportivas, né? Só falta conversar, meu filho. Será que quanto custa um pneu de uma moto dessa? Muito mais do que cabe na nossa filosofia, vamos dizer assim, né, americano. E aí, será que tem coisa pior? Pior, não sei. Mas tem ruim igual. Dá uma olhada nessa Ducati, meu filho. Super bike. 1199. Que é a cena, né, cara? Foi uma moto assim que saiu. Com certeza tem poucas unidades por aí. 2014, uma moto dessa, está lá em São Paulo. 420 conto? Você está doido, meu filho? 420 conto? Não estava aqui não, eu estava lá na Conchichina, fazendo uma viagem. Não é possível, papai. 420 mil? Nós achando o Harley Davidson, cara? Não é possível. Será que isso está dentro da realidade de alguém? Aquele negócio também, né? Precisou de peça? Não tem. Precisou de alguma coisa mais, né? Um mecânico também? Não tem. Mas aquele negócio é muito fora da nossa realidade. Acho que não dá pra nós não, né, americano? Comenta aí. O que você acha dessa história toda? Vamos pegar um negocinho melhor? Vamos lá. A mesma moto aqui, a Ninja H2, meu Deus do céu, 399 conto, com 13 mil quilômetros rodados. Uma moto de mil cilindradas, não é possível que vai custar isso tudo, meu filho. 2015, 2016, lá em São Paulo. Que tem só 400 mil reais. A moto já dá entrada no apartamento, né, cara? Pega uma pé na praia, já está pagando o preço de uma moto dessa aí. 300 platas de entrada, 300 platas por mês, por 300 meses. E se for para as antigas? Ah, aí o negócio começa a mudar de figura, que começa a virar relíquia, né, meu filho? Dá uma olhada nessa Honda CB750 Ford. Não dá pra falar que uma moto dessa não tem um classicismo de época, né, meu filho? Motorzão sequenciado aí, né? Motor em linha, linda, maravilhosa. As fotos estão uma bela de uma porcaria, não dá nem pra ver como é que tá a moto direito nas fotos. Mas parece que ela tem até a carenagem aí pra colocar, né? Ou são duas motos diferentes. O fato é que 290 conto, será que vale a pena pagar 290 conto na motoca? Né, CB1050, 79, 79, 79, mais velho que eu. Meu Deus do céu, quem gosta de velharia não sou eu. 100 restaurações, em perfeito estado, com apenas 14 mil milhas. Importada ainda, tá? Marcando em milha, meu filho. Original, em perfeito estado, com apenas 15 mil milhas. Deixa eu ver a descrição dessas motos de 400 conto aqui. O cara escreve o quê? Aqui não escreveu nada. Quanto tá a FIP desse troço? 224 mil de FIP? De FIP? Não é possível, meu filho. Deixa eu dar uma olhada nessa Ducati aqui. Escreveu alguma coisa? Não escreve, não. Não tem o que escrever, não. Escreveu o quê? O que vai escrever? E aqui? Escreveu alguma coisa pra nós? Vamos ver aqui. Aos apaixonados por adrenalina. Mas tem que ter adrenalina pra querer um negócio desse, hein? Em duas rodas, mil cilindradas e um motor supercharger. Aqui na MC Business. Ah, o negócio é na concessionária, no negócio, né, meu filho? Na Avenida Europa, papapá, papapá. 429 conto. Você tem pra dar? Vai lá, liga pra ele. O telefone tá aparecendo aí, ó. Olha lá, o telefone tá na tela. Só ir no anúncio e ligar pra ele. E depois das 700 for, nós temos mais uma Valkyrie aqui. Valkyrie Rune. Essa tá faltando farol nessa moto? Ah não, tá aqui o farol, pô. É porque o farol é tão grande que... A foto tá cortando um pedaço dele. Tá aqui o farolzinho aqui. Fotos de excelente qualidade. É uma foto de excelente qualidade pra cobrar 290 conto. Uma moto dessa? Quanto é que tá FIPE disso aí? Tem FIPE. Não tem nem FIPE. Não tem nem FIPE. Ó, fala com ele lá, o telefone dele lá. Só chamar que você vai levar uma Valkyrie Rune, que vai te arruinar financeiramente. Uhul! Nunca vi na vida. BMW K1600 GTL. Será que tem peça pra um trem desse na BMW aqui no Brasil? Não. 249 conto com a moto Touring da BMW? Mas não é melhor pegar um Harley Davidson. 263 de FIPE. Mas o que é isso, rapaz? Veículo semi-novo em ótimo estado. Pacote Option 719. Revisado em concessionário por um tempo. Dá uma olhadinha aí. Banquinho de couro com provavelmente aquecedor de tudo. Displayzão na tela. Que ano que é essa aqui mesmo? Vamos ver aqui. 2023, a nova, né cara? Novinha, novinha, novinha. Aí 249 conto. Me parece até plausível. Deve ser o preço dela na concessionária quase, né? Dá uma olhada na Triumph Rocket 3. É um motocão. Já andei, tá? Mas essa mais nova aí, cara. 21, 22, por 198 conto. FIPE tá 108. Cara, que é só 100 mil a mais. Por que será? Pintor de preto? Alguma coisa do gênero? Tem fotinhas pra nós? Nada mais que uma moto, né? Com 2.200 cilindrados aproximadamente, né? Acho que é isso mesmo. Quantas cilindradas tem essa motoca? Nem colocou aqui, ó. É tanta cilindrada que o cara nem colocou. A Rocket 3 Limit Edition Black. Estado de zero. Revisões de seis meses e um ano na concessionária. Quick Shift. Módulo de conectividade. Certificado Triumph. Telefone do Bruto tá aí, ó. 108, que é 198. Vai querendo, né? Vai querer o quê? Mais uma BMW, essa é uma R1250 RT por 189 conto e 900. A FIPE tá zero aqui, não tem FIPE. A FIPE da Webmotos é 174, tá acima da FIPE. Me parece só uma moto Touring da BMW, com manutenção cara e peça que não deve ter no Brasil, né? Num preço elevadíssimo. Será que tem gente que compra isso aí? Pior que tem, né? Se tem mercado, é porque tem gente. E por último, aqui num precinho mais que cabe no seu bolso aí, né, americano? Uma Road King Polis. Essa é aquelas que vieram pra Copa do Mundo, que depois não conseguiram pagar, tiveram que devolver uma par de moto, par de dinheiro e por aí vai. Essa aqui é bom que já tá chegando em dezembro, você já põe as luzinhas de Natal, né, cara? Já tá, né? Na luzinha de Natal aí. Será que ela tem acessibilidade? Também que ela tá na vaga ali de acessibilidade, né, cara? Único dono, 2014, raridade. Apenas quatro unidades desse modelo no Brasil. Então, fica com ela aí, porque se tem só quatro, não vou ser eu que vou querer um, não. Pega essa moto. Mas é do Departamento de Polícia de Nova York, velho. O cara importou a moto dos Estados Unidos? É isso? É isso mesmo, ó. Sheriff. New York Police Department, ó. New York Police Department. Aparecendo a tela aí. Será que vale a pena por R$ 189,10? Comenta aí pra nós. É, americano. Chegou até aqui, meu filho? Qual dessas motos aí será a sua próxima moto custando o preço de um apartamento? Comenta aí pra nós. Moto a preço de apartamento. Saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Um abraço pra você. Deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Excelente semana. E daqui a pouco eu volto. Muita energia positiva, hein? Valeu. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mosquinha Varejeira. E você que não tá participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é o Harley Davidson, Street Glide, ano 2015. Moto que tá comigo há alguns anos. E a moto pro canal, né? Se fizemos a moto excursão Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil. E o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um rolezão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vanssenheims, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então, corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora.